Fala galera, sou o Zabal do Octorace e hoje estou aqui para apresentar a minha moto, uma CRF250. Essa moto eu tive o intuito de fazer nela todo tipo de preparação de motor, customização e suspensão. O motor estava em fit 310, com comando, injeção preparada da Luz Race e suspensão eu tive a opção de botar uma suspensão de importado da CRF250R. Porque a suspensão original da moto ela desce muito a parte de baixo do eixo, faz que agarra muito a moto em galeta, canaleta. Então tive essa inovação da suspensão. A estética optei em colocar tudo de alumínio, todo tipo de acessório possível, todos esses acessórios eu vendo na loja, kit vendo na loja, suspensão também consigo. Pedaleira de alumínio, pedal de freio, que o pedal de freio dela não é muito bom. Optei em botar o cano Biopart, que é um dos melhores canos na atualidade. Do outro lado da moto, pedal de marcha, pedaleira, o descanso, que é muito essencial, já vem um descanso mais alongado para a moto, porque a moto ficou bem mais alta. Os guias, coroas de alumínio e os detalhes da Falkrois. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto